Já estou vendo aqui o Alex Santos, ele que vai participar direto do Rei Eletro Hidráulico. É uma loja nova que abriu recentemente e é de lá que ele participa agora ao vivo. A gente já divida aqui a tela com ele. Alex Santos, bom dia. Seja bem-vindo neste primeiro Feira Livre de 2022. Um abraço, Alex. Bom dia. Outro, Reni. Outro abraço. Um forte abraço para você. Bom dia. Bom dia para os ouvintes do Feira Livre. Um ótimo ano. Afinal, hoje é o primeiro programa do ano, né? Então, para os seus ouvintes, ouvintes do Feira Livre, seja um ano maravilhoso. Um ano com boas notícias, coisas boas para todos nós. E falar em coisa boa, eu estou aqui ao lado da Esté, vocês já estão vendo. Estou aqui ao lado da do Rei Eletro Hidráulico, que é uma nova loja que está chegando aqui a Santa Cruz. Novinha em folha. E nós estamos aqui justamente nesta manhã de sábado para apresentar a loja, os serviços que a do Rei oferece para você de Santa Cruz, para você da região, a partir de hoje. Esté, bem-vinda. Bom dia. Que alegria estar aqui participando desse momento de inauguração. Bom dia. Eu que agradeço a participação de vocês aqui nesse momento, né? Com a gente. Nós estamos abrindo hoje. Mas vale ressaltar, Alex, que em Curras Novas, nossa empresa já tem 43 anos, né? Já é consolidada. É um grupo que as pessoas da região do Ceridó e do Trairi conhecem, né? Que é o grupo do Rei. Então, a gente vem trazendo mais um segmento aqui para a cidade de Santa Cruz, que a gente já tinha chegado com a parte de ferramentas elétricas, que é a do Rei Ferramentas, né? E hoje a gente inaugura mais essa loja aqui, trazendo hidráulico e elétrico, com uma proposta diferenciada, que são os serviços, né? Que a gente vem tentando agregar os serviços, a troca de reparo, a instalação do chuveiro elétrico, e outros pequenos serviços que a gente tem rotineiramente no dia a dia, né? Na nossa casa, nas nossas residências, também no escritório, e essa é a nossa maior proposta para cá. E lembrando que a gente tem um grande diferencial no nosso preço de avista, que a gente divide em três vezes. De cara, o seu preço de avista parcela em três vezes. Eita coisa boa! Que novidade, hein? Chegou chegando, então. Agora explica para a gente, para o nosso ouvinte, para os nossos internautas, como é que funciona melhor esses serviços que vocês... Você fala como que é um diferencial, esses serviços que vocês estão agregando. O cliente vem aqui, compra, e também já contrata esse serviço. Como é que funciona na prática, no dia a dia? Isso. Na prática, o cliente contrata o serviço no ato da compra dele. A outra vertente, que a gente está ainda angariando pessoas, são os profissionais da área, que aqui deixo já o meu convite para que essas pessoas venham conhecer nossa loja, entender qual é a nossa proposta para elas, para fazermos uma parceria. Então, eu convido essas pessoas, os profissionais, do hidráulico e do elétrico, para vir, conhecer o que a gente tem e qual é a nossa proposta para ela, para ela trazer o cliente dela para cá e ela ser comissionada e ganhar um extra aqui, dado rei elétricos e hidráulicos. Muito bem. Vou pedir para o Chagas, dá um tour aqui, Chagas, mostra a estrutura da loja, enquanto a Esté fala aqui, de um diferencial também, que eu acho que é importante a gente ressaltar, das marcas, da qualidade dos produtos que vocês estão aqui comercializando, não é, Esté? Isso, a gente tem essa preocupação, lá desde Currajnovos, da nossa loja lá, de estar trazendo o que é mais atual e também o que é melhor para o nosso cliente, para o consumidor. Então, a gente tem marcas âncoras, âncora como a Cipla, como a Crona, como a Fami, como a Bronzearte, como a Tramontina e a Lorenzetti, com a parte de chuveiros, e aí alguma que eu não esteja lembrando agora, mas a gente tem a preocupação de trabalhar com marcas que têm já credibilidade no mercado e qualidade, a garantia da qualidade do produto. Muito bem, olha, interessante, Albeniz e ouvintes, eu estou falando com a Esté, e aqui a empresa tem essa marca também, eles não caíram de paraquedas nesse segmento, não chegaram hoje, são pessoas que estão há mais de 40 anos, no dia a dia trabalhando, então conhecem muito desse segmento, e isso é um diferencial importante que merece a gente ressaltar, Esté? Com certeza, a experiência, e aí eu não tenho ainda tanta idade, mas eu já tenho 11 anos lá dentro da empresa, e a gente conta com pessoas que têm essa experiência, o meu pai, Jair Wilson, que está com a empresa há 43 anos, mas como diz ele, chegou em Santa Cruz na época da enchente e trazendo lamparina para vender, então a experiência dele é meio antiga, né? O Jair Wilson não veio na enchente, ele veio vender lamparina. Ele veio vender lamparina. Boa oportunidade. Muito bem, foi importante na época, para oferecer essa oportunidade, para quem estava precisando naquele momento, bem importante. Ô, Nilson, vem para cá, Nilson, por gentileza, o Nilson é da do Rei Ferramentas, né? Deixa eu só explicar antes do Nilson falar, nós estamos aqui na do Rei Eletro e Hidráulico, que fica na Praça da Bíblia, já vou aqui falando em... sobre contato, horário de funcionamento, mas a do Rei Eletro e Hidráulico fica aqui na Praça da Bíblia, é fácil de encontrar, é bem aqui, quase em frente, aqui ao cruzamento da Eloide Souza, e o Nilson está... Como é que é, Albenize? Muito bem, vou pedir para o Chagas, eu só vou começar aqui com o Nilson, aí o Chagas vai mostrar também a fachada da loja. O Nilson lá é do Rei Ferramentas, é isso, Nilson? Bom dia. Bom dia, Alex, bom dia, amigos da Rádio Santa Cruz. É um prazer participar mais uma vez aqui na parceria com a rádio, e dizer que hoje é um dia de alegria para a cidade de Santa Cruz. Uma vez que um novo empreendimento do Grupo do Rei está chegando à cidade com soluções práticas e rápidas aos seus clientes. Nós que já estamos aqui há algum tempo, há cerca de três anos, com a empresa do Rei Ferramentas Motorizadas, Assistência Estil, e já demonstramos toda a qualidade de nossos atendimentos, a cidade agora contamos com esse novo empreendimento que, de certa forma, será um complemento do nosso. É porque nós vendemos lá materiais como bombas, bombas e outros equipamentos elétricos, e a do Rei, elétricos e hidráulicos, ela possui aqui suas chaves, ela possui as contactoras, ela vai possuir todo um aparato no sentido, ou seja, os insumos para que se complete a venda dos produtos que nós temos lá. Então, é uma parceria com a qualidade, como a diretora Esté já falou aqui, há 43 anos que estamos no mercado, agora estamos nos inserindo aqui dentro de Santa Cruz e estamos aqui. Hábitos já a receber todos os clientes para que possam tanto visitar aqui a loja Hidráulico como também a do Rei Ferramentas, e aproveitando também o ensejo para convidar os nossos clientes do Rei Ferramentas para que possam vir aqui na do Rei Hidráulico. É isso aí. Muito bem, Nilson, obrigado. Esté, agora um recado direcionado para os nossos ouvintes, para quem está nos acompanhando via internet, pelas nossas redes sociais, um convite então para que todos possam prestigiar esse momento de chegada que dá do Rei Hidráulico, esse momento de inauguração, e aproveitar logicamente as ofertas, as novidades que a loja está trazendo aqui para Santa Cruz. Bom, eu gostaria de convidar todas as pessoas da região Trairi, de forma geral, as cidades circunvizinhas, para conhecer a nossa loja, Vi, se tiver algo aqui que eu quero, mas não tem, a gente vai dar um jeito de trazer rapidinho da loja de Curras Novas. O nosso telefone também é WhatsApp, que é 849-8821-1945. As pessoas podem se comunicar via telefone, via WhatsApp. Nós estamos na Praça da Bíblia, a rua é Antônio Henrique de Medeiros, número 77, pertinho já, eu digo que é pertinho do mercado, mas é pertinho do mercado, então a gente está muito bem localizado. Nos dias que não são feira, a gente tem amplo estacionamento na frente da loja, um dia como hoje, que tem a feira livre, realmente fica mais restrito, e a passagem é mais de pedestre mesmo. Mas nós estamos aqui de portas abertas, de segunda a sábado, todos os dias, para receber você, que esteja necessitando de algum serviço nosso, de algum produto do ramo de elétrica e hidráulica. Vida logo então para a do Rei Eletros e Hidráulicos aqui em Santa Cruz, sejam bem-vindos, sucesso. Obrigada, eu que agradeço, e vamos para frente com a nossa parceria com a Rádio Santa Cruz. Se Deus quiser, um abraço. Reni, daqui a pouco eu volto com mais informações aqui no nosso Feira Livre deste sábado quente, viu, Reni? Algumas uves ali, mas não sei o que diz aí a previsão, mas no olhômetro, a quentura promete, viu, Reni? Daqui a pouco eu volto. Ok, Alex, obrigado a você, meu amigo. Daqui a pouco você volta no Feira Livre.